Começou, começou assim. Você sabe fazer pra agora? BTG Pactual. Você contra você mesmo, mas você contra a sua sombra. Já saiu o ganhador. Já saiu o ganhador. E vai ser com o B. Ainda bem. Quer dizer alguma coisa pra você? É uma coincidência ou tem alguma mística por detrás de tudo isso? Bom, vamos descobrir. Consultamos os astros e percebemos que foram coincidências. É, fundos com H. Não quer dizer nada. Todos os fundos com H. E agora nós temos dois fundos de BTG Pactual. Aqueles banqueiros que ficam no lugar mais chique, esse detalhe ali. O lugar mais sobre. Bate uma alzada. Até o nome é chique. Aquele prédio que é furado no meio do Marcos Correia. Tem uma fazendina lá. E lá estão eles. Michel Urbano. Ronaldo. Fernando Crestana. Rui. Ou seja, todos estão lá agora. Eles contra eles. E essa disputa vai gerar imunizades polêmicas. Porque quem vai ganhar? Qual é o time que vai ganhar? Se é o time do BCFR, do fundo e fundos. Ou é o time do BRCR, o time do corporativo. Vamos avançar essa sem enrolação, Marcos Correia. Rentabilidade. Você fica enrolando essa copa. Essa copa era pra ter sido rápida. Essa copa era pra ter sido ligeira. Peço desculpa. E você enrolando com esses dados. Rentabilidade. Rentabilidade do BCFR, menos 1,17%. E o BRCR, 0,54%. Então, por muito pouco, o BRCR leva a essa. Ponto. Gol para o BRCR, Marcos Correia. Próximo item. PVP médio. BCPF 1,06%. BRCR, 0,85%. Então, quer dizer que as pessoas pagaram ágio no fundo de fundos durante dois anos de 6%. Mas, comemorem gol do BCFF, 1 a 1. E a disputa nas equipes do BTGA, nessa altura, está em boborosa. Próximo item. Cotistas novos. Ah, judiação. Novo BCFF, um dos maiores pontos em termos de cotistas. 222.982. Enquanto o BRCR, 59.000. Isso é claro. 740. A beleza de Fernando. A questão é muito maior do que a beleza de Fernando. A beleza de Rumi é muito maior do que a beleza de Vichigurma. Então, naturalmente, ela atrai mais cotistas. BCFF, 222.000 novos cotistas. É óbvio que isso ia acontecer. Segue o jogo, Marcos Correia. Não me enrola, filho. Queda de liquidez. Pedala. Para crescimento de liquidez, esse indicador. Mas, no caso aqui, é queda de liquidez. Vai. Menos 9,26% para o BCFF. E menos 15,09% para o BRCR. Então, o BCFF leva a essa para ter uma queda menor. 3x1? E rendimento. Crescimento de rendimento. Na verdade, ninguém teve crescimento de rendimento também. O BCFF ficou no 0x0. E o BRCR teve uma queda de 4,64%. O BRCR teve mais uma vez. BCFF, 4x1? Agora? A essa altura. Os banqueiros do BTG. Falando em banqueiro. Já não sabe o que faz. Um foi para o andar de cima, outro foi para o andar de baixo. Eles não querem mais se ver. Eles não se olham. Eles não querem saber porque a sua topa suma é maior. Porque agora a coisa ficou feia. Porque o BCFF está com 4. BCFF, 1. Se o BCFF fizer mais um gol, a gente tem um índice colêmico onde o BCFF foi um dos maiores na competição inteira. Taxa média de emissões. Cresce. BCFF, 3,94%. Quase 4%. Que coisa feia. BRCR, 2,89%. Com a quantidade desse tamanho de cotistas, o BTG é o próprio coordenador líder. Para quê? Quase 4%. O senhor acabou de tomar um gol. O senhor acabou de tomar um gol sobre o BTG para o alto. Está vendo? Então, gol para o BRCR e... Agora, a gente vai para a parte de eficiência de custos. Ixi! Mas eu falo. Apera. Os dois estão próximos. BCFF, 23,97%. BRCR, 22,55%. Então, assim, por esses números, o BRCR está muito próximo, está na frente por muito pouco. Mas, a gente tem o seu critério de... FOFs têm despesas maiores, então... Exatamente. Então, nós temos aquele critério, né? Porque o BCFF, ele é um FOF, então ele paga mais imposto de renda também, não é? Então, nesse ponto, eu vou ter que tomar aqui o gol do BRCR e levar para o BCFF. E quando eu faço isso, eu entrego o jogo para o BCFF. É isso mesmo, Marcos Correia. É isso mesmo. É. É isso? É isso mesmo. Então tá, é isso mesmo. Mas vamos fingir que eu não faço isso? Se o senhor não quiser fazer, se o senhor quiser complicar... O senhor pode anular aqui o gol. Vamos anular? Vamos dar para o BRCR? Vamos deixar essa coisa complicar? Não. Tá difícil de calcular aqui, vamos anular. Vamos anular. Foi... A gente olhou no VAR, a bola, não dá para ver se ela passou na linha do golo, passou... Vamos deixar... A câmera estava no ângulo errado. Vamos deixar, por enquanto, o BRCR, depois a gente vê o que faz. Para mostrar para vocês que nós não temos nada previsível. Como é uma briga de BTG com BTG, ninguém vai brigar com alguém lá dentro. A gente segue o jogo, vai, Marcos Correia. Taxa de administração, BCPF com 1,25%. E o BRCR mantendo a nossa consistência de usar o valor com desconto, 1,1%. Hum... Então é limpar. E agora, Marcos Correia? Dinheiro em caixa. Ah, não. Quem será que foi o mais eficiente aqui? BCPF, 13,93%. BRCR, 4,13%. Meu Deus, agora eu estou com a consciência pesada, Marcos Correia, o que eu faço? Porque se eu não tiro aquele ponto, eu dou a vitória para o BCPF. E se eu deixo, eu dou a vitória para o BRCR. Mas, Marcos Correia, meu coração está partido. Meu coração está partido, eu não sei o que eu faço, mas eu preciso decidir. Então eu acho, Marcos Correia, e para seguir a nossa condição, eu preciso dar a vitória para o BCPF. Eu preciso voltar atrás, não é vergonha para ninguém voltar atrás. Aí que entra o VAR, e o VAR entra em campo, e a gente olha que o BCPF tem uma quantidade irrelevante de ganho de capital gerada nesses dois anos. Então, de fato, o custo dele é maior. Então vamos reverter a vitória para o BCPF. Mas, Ronaldo, não fiquem tristes, vocês foram muito bem, mas nós não podemos ser injustos. Porque se tivesse um placar mais alargado, eu não teria problema, né, Marcos? Mas, nesse caso, eu estou tirando a vitória dessa parte. Eu não posso fazer isso, porque a minha consciência não ficaria tranquila. Marcos Correia, o senhor está de acordo? De acordo. Afinal, de qualquer jeito, todo mundo sai ganhando, sai o presidente, todo mundo perdeu, sabe ganhando, porque é tudo do BTG. Exatamente, então, ninguém ganha, ninguém perdeu, parece que todo mundo ganhou, mas todo mundo perdeu. Mas, no final das contas, BCPF avança para a próxima fase. Eu acho que realmente é a decisão mais sensata. Então, BCPF, o senhor passa com o VAR, com a decisão do VAR. Então, BCPF para a próxima fase, decisão do VAR, segue em frente. Marcos Correia, encerramos mais uma fase e acompanha, porque teremos outras fases, com cenários novos. Nós vamos viajar para amanhã. Não aguarde que a próxima fase vai ser bem diferente, com um cenário novo, para que vocês possam curtir a paisagem e a beleza encantadora desse jovem garoto. Marcos, qual é o seu nome completo mais? Marcos Antônio de acordo Correia. Não sei se vocês sabem, mas quanto mais rica é a pessoa, maior é o nome. O meu, nada mais é do que Marcos Paró. Comparem e tirem as suas próprias conclusões. Até a próxima fase. Valeu. Depois de vários meses, depois de várias viagens internacionais, desembarcamos em Miami Beach. As semifinals? Semifinals. Semifinals. Então, Marcos Correia, vamos começar a nossa disputa de HCTR e HGLG. Continue, Marcos Correia. Então vamos ver aí. Concentre-se. Os... Cotaitas. 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 Você viu? Que mara, que é a missão salva.